Música Não, não, não Não deixa muito não Não, não diga muito não Porque vai filmar Não, a filmagem está ótima E essa daí? Liga se quiser Mas não vai sair o que Mas começa já com o que a gente sabe É o que a gente sabe Música 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 Toma Como tomar um domeque Beba Como beba um Domek Bora lá, hein Esse é o som de abertura do show Te amo, covote Tome Tome um Domek Cheguem junto Fui Fui, outro, velho A verdadeira Chapação Tome um Domek Brother Sinta comigo Brother Sinta comigo Sinta comigo Sinta comigo Amigo De braços abertos Todaira Sinta comigo Oh 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 E não vai ficar No teu bênção No qual me fazer Um pai de braço Um pai de braço Um pai de braço O que me consigo O que me consigo Um pé de sucesso O que sabe o que é o tempo É o seu nosso parceiro Um pai de braço 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 Nossa, é que eu não tô ouvindo aqui Não, tá Tá bom A voz tá sendo um pouco Falta tempo de agudo, acho que vai sobrar agudo Você é louco, mano Os sons assos da caralho Achou que nem Eu sou Gira lá Duas Três Quatro E morre aqui Vai falar Faz só esse finalzinho Faz no solo, não, vamos ver Só fazer o final, só pra ver de qual é que é É, eu achei que É um sufo também É uma boa função aí, vocês tem que combinar É, parece que ficou, né Parece que ficou alguma coisa faltando Não, é, eu sou um sufo Faz no solo final Tá em sol E o sol Faz o refrão, vai Última estrofe Última estrofe Um, dois, três, vai É, eu sou um sufo também 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 Música Eu tô entendendo essa acentuada dele e como fazer junto com ele Tá aqui ó, faz só eu e você, só eu e você, pra sentir ó Acentuada, 3, 4 Música 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 Vocês acham que dá certo o que eu fiz aí? Eu achei que eu fico fora dele Não, tá certo É isso Ó Tá gravado Tá gravado, mas você tem que... Música 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 Já vou pra próxima aí, você já foi E aí, ó Ô, não vai ficar dançando aí assim, hein, pô Deu um close, só pra ver Cuidado aí, eu não consigo Qual que seria o próximo som, vai voltar nele Não, não, já passa pra outra Não tem muito Essa é a forma melhor, ó Tá ganhando, ganhando, tá ganhando Oi, senhoras e senhores Qual seria o próximo som, é o Cristina e o Dal Já tem aqui, já tem, já tem a história Tem que ser uma sequência, vai falando Quer fazer só, Felipe? Não quer fazer mais Cristina aí, dá-te pra esquina Só, a gente faz só Ô, a idade é legal Ô, Edu, você trouxe outras pilhas? Não, você saca? Aquele lance da contagem, hein Pensa na velocidade Não, agora não, mas daqui a pouco Ó, tô gravando direto, tá? Desculpa, velho Pode ser Cristina Tá virando Deus Só dá o cabelo Ó o cabelo, só dá o cabelo Deus e o diabo no mesmo louco Essa cara do sol É a dozão Dozinha Cristina É a baixa daqui também Ninguém é fotofóbico que não é o Rony Ron não, né? Mas só toma cuidado Ó, você pode contar dois, Guilherme Tira o flash, tá bom Vamos embora Peraí Ó, veja o cara É, mas aí Você coloca no baldo do doutor Vou embora agora Pra longe Meu caminho é vida, senhor Não mais pela vida Minha, menina Minha, menina Minha aça preta Se só toma eu Vou ver que sim 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 Deixando marcas no meu peito sangrando Recubri as flores da estrada De um vermelho amor madrugada Eu vou ver Cristina, vou ver Cristina Eu vou ver Cristina Eu vou ver Cristina A CIDADE NO BRASIL 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 FUNCRO COMO ALBERTO COMO ISTE Eu vou me retratar, eu ia dançar com muita gente pra agitar, pronto. Aí sim. Vai, conta. Pronto, atua. Não, eu não. Não, tudo bem, tudo bem, o tempo certo. É isso aí. Um, dois, três. Vamos ver, cara, você conta assim, ó. Tá bom certo, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Não, não é reto, é. Não, não, não. É, três, três. É não, mas depois a gente... Não, não, não. É, eu vou te contar essa porra. Um, dois, três. Segura mais tempo Eu falei pra você É não, mas aí a gente já corrigiu isso Eu falei com você aquele dia Sabe, tem um tempinho aí É, tem um pouco mais de tempo na batera É junto, eu baixo Um, dois, três, vai Não vou mais chorar Mas se eu chorar Vai ser mais sim, não vai ninguém me ver No quanto eu sofro, pois amei você Vou seguir o meu caminho triste Como antes de te conhecer Foi marcado, humilhado, magoado Pode ser Você foi mulher Se isso é ser mulher Sai, não, 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 não Eu sou loucura, amor Se valeu do sentimento bem puro Que eu tinha por você Para fazer as suas culpades E se maldades Você sempre são E agora só afir Só afir Todo o mal que você me fez Vem servir a apagar Disse a todo mundo Que eu te amo mal Então vai dar um pouquinho Foi você que riu Foi que me fez E agora Não vou até sentir Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí